A pressão sobre a banca em Espanha aumenta e empurra mercados para o vermelho. Declarações da diretora do FMI sobre a Grécia continuam a gerar onda de protesto. Troika pede a patrões ideias para juntar crescimento ao memorando. Justiça conclui primeira acusação contra Rendeiro no caso BPP. Polémica das parcerias público-privadas está no Tribunal de Contas. Edição das 12, muito boa tarde.